Alam, meu amigo, irmão, o Spill chegou, rapaz, aqui, perfeitamente, viu? Muito bom mesmo, produto, parabéns aí, irmãozão. Viu? Sensacional, adorei os presentes aqui também, viu? E o da menina minha, parabéns, irmão. Bom, agora é só cair no mato aí e mostrar um bocado do seu trabalho aí pra galera aqui em Coromandel e expandir os negócios aí também. Porque tudo que é feito com carinho e dedicação tem a tendência só a crescer. E Deus sempre olha pras pessoas assim. Parabéns, irmãozão, chegou aqui perfeitamente, viu? Não gastou dez dias pra chegar lá de Pernambuco até no Triângulo Mineiro, não. Foi muito rápido. Parabéns mesmo. Obrigadão, irmão, Alam. Fica com Deus aí, Deus proteja você e a família. Boa tarde, meu amigo Alam. Sua encomenda acabou de chegar aqui, já abri a caixa. Veio todo o endereço certinho aqui, sem nenhum erro. Nota fiscal, tudo certo. Chegou antes mesmo do previsto, que eu pensei que ia demorar mais. Chegou antes dos sete dias úteis. E vamos lá olhar as suas encomendas, né, meu amigo? Primeiramente, seu trabalho é muito bom, viu, meu amigo? Não fiz o pedido de um kit completo seu, né? Mas fiz de alguns piu que eu necessito, porque eu tenho vários piu aqui. Só não tinha esses. Dois jacu. Um juriti. Com meu nome aí. Muito obrigado, Jefferson. Dois nambu pé roxo. Para caso um eu não souber arremedar o outro, dá certo. Um pio de marreca ererê. Valeu, Alam. Um bico de patão. Isso aqui é brinde, viu? Show de bola. E outro brindezinho aí, patrão. Feliz da vida. Vem com meu nome também aí, ó. Gostei, viu, meu amigo? Deus lhe abençoe. Seu trabalho não é ótimo, é excelente. E vamos lá, vamos trabalhar. Gostei, você é um cara super honesto, trabalha super bem. E continue assim que você toda a vida tem a prosperar. Valeu, meu amigo. E aí